Quando ouvi prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, zoei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amar a zaya, zoei A zaya, zaya A inga do ano Amar a zaya, zoei A zaya, zaya A inga do ano Amar a zaya Amar a zaya Amar a zaya Obrigado.